Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fábio Valverde do programa Música da Escola e hoje iremos continuar com o nosso tema que já foi visto em outra aula, falando sobre instrumentos alternativos, instrumentos feitos com material reciclado que nós encontramos na nossa casa ao invés de mandarmos material para o lixo, aproveitamos e fazemos um instrumento musical para podermos tocar e se divertir e aprender cada vez mais. Nós construímos juntos o instrumento chamado piano de garrafas. Vou recapitular um pouco para vocês lembrarem como foi a construção desse instrumento. Nós captamos essas garrafas que iriam para o lixo e aí eu já ensinei a vocês como baixar o aplicativo no celular, o aplicativo chamado afinador e aí nós, como todo mundo sabe, não podemos tocar com o instrumento desafinado, então aprendemos a afinar o instrumento que faz parte da construção. Quanto mais água a gente coloca, mais o som fica mais grave, mais grosso, mais preenchido e aí com o afinador a gente vai regulando de pouquinho em pouquinho a quantidade de água para conseguirmos colocar a nota dó com bastante água até aqui, nota ré com um pouquinho menos, nota mi um pouquinho menos ainda, fá menos ainda e sol menos ainda. Então construímos já nosso instrumento com cinco notas, nota dó, ré, li, fá e sol. Então, com essas cinco notas já podemos tocar várias músicas e hoje eu vou apresentar e ensinar a vocês como tocar algumas dessas músicas. E eu quero que vocês, se possível, vou fazer esse desafio, aprendam as músicas, prestem bastante atenção, construam os instrumentos e gravem o vídeo. Então, se puder gravar e marcar o Instagram, arroba seducfsa, pode marcar e devemos agradecer. Então, já que temos nossas notas, nosso piano de garrafa, eu vou passar uma musiquinha bem fácil, que todos nós já conhecemos, e aí, tendo já o instrumento, só treinar um pouquinho que todo mundo vai conseguir tocar. A música chamada dó, ré, mi, fá. Todo mundo conhece essa música. Vou tocar ela bem lentinha para vocês ouvirem, prestarem bem atenção e depois construir o instrumento e fazer também. Aqui é a nota dó, vou fazer, tocar todas as notas que você vê. Nota dó, ré, mi, fá e sol. Olha que som bonito do nosso instrumento. E agora eu vou tocar uma música. Vocês conhecem essa música? Vou tocar ela bem lentinha para nós aprendermos. A música é assim. Dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré, 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 dó, sol, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, fá, fá. É a música chamada O Pastorzinho. Também conhecida tem várias letras, várias formas de cantar com a mesma melodia. Mesmo som. Beleza? Dá para tocar várias músicas. Várias músicas. Eu vou tocar agora a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Beleza? Beleza. Beleza kuimaaaa. Beleza? Beleza. Beleza. E dá para fazer diversas músicas, tanto só quanto com os nossos colegas, com outros instrumentos, de diversas formas que quisermos fazer, porque acaba sendo um instrumento musical, se vocês conseguirem fazer outras notas também, fica melhor ainda, já tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, aí pode fazer nota Lá, nota Si e a próxima nota Dó, aí fica bacana, aí você pode tocar qualquer música, e aqui com mais água também a gente pode fazer nota Si, nota Lá, assim como o som continua subindo, pode continuar descendo, aí quem vai delimitar vai ser a quantidade de água e a capacidade da nossa garrafa. É, para ficar melhor de nós apreciarmos, eu vou chamar o professor Márcio para poder fazermos um dueto, fazer um acompanhamento, chegue para cá professor, e vamos fazer um acompanhamento com a frota doce, para poder ficar mais bacana. Uma música que a gente tocava, Feliz Jafas. Ué, não me conheço. Dó, me dó. Vamos lá. Dó, me dó, me dó. Dó, me dó, me dó, me dó. Dó, me dó, me dó. Tchau. Tá vendo como fica legal? Se tiver alguém, algum coleguinha, que saiba tocar outro instrumento, que tenha a possibilidade de juntar com outro instrumento, se tiver algum colega, um pai, um primo, alguém que tenha um violão, que tenha uma flauta doce ou qualquer outro instrumento que vocês queiram acompanhar, vai ficar muito bacana. E, por hoje, essa é a nossa aula. Pode fazer ouvir, ou gravar, nós iremos te agradecer muito. Abraço, até a próxima. Vou tocar mais uma música? Nem faço só. Então pronto, a pedido do professor, vamos tocar mais uma música de Beethoven para encerrar e vocês aparecerem. Tchau. 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 Tchau, tchau.